Bom dia, minha galera. Tudo bom? Agora, cedo de manhã, vai dar 9h20, como vocês viram. Não tão cedo quanto eu planejei sair, mas cedo o suficiente pra estar dentro dos meus planos. Estamos na cidade do México, nos encontramos agora atravessando a rua, a caminho do metrô, estação Etiópia. E eu vou levar vocês pra dar um giro pela cidade. É uma das minhas cidades favoritas no mundo, das que eu conheço. Tenho uma relação muito legal com a cidade, tenho amigos que moram aqui, inclusive tô ficando na casa de um. Então, aos poucos, vou contando coisinhas pra você nesse vídeo. Mas primeiro, bora chegar lá no metrô. Já chegamos aqui na estação. E se trata de uma das cidades mais vibrantes do mundo, mais ecléticas, mais populosas. Então, aqui tem de tudo pra todos os públicos. É uma cidade que eu recomendo pra qualquer tipo de pessoa. Se você gosta de artes, se você gosta de histórias, se você gosta de festa, de comida. É uma cidade que abraça todo mundo. Aqui no metrô, a gente tem duas opções pra entrar, pra passar. A gente tem o ticket que custa 5 pesos. Então, perto aí de 1,50 de real. É bem barato. E temos o cartão, que pode ser comprado nessas maquininhas. O valor do cartão é 15 pesos. E aí você tem que pagar 20 pesos, que ele já vem com uma passagem de recarga. Eu recomendo bastante pegar o cartão, porque tem algumas estações que não vendem o ticket solto. Às vezes. A maioria tem, mas já aconteceu comigo de, numa estação, eu não conseguir. Então, eu vou gastar esse ticket solto que eu tenho. E guardar o cartão que eu tenho uma recarga também. E é super fácil. Você pode carregar tanto nessas maquininhas, quanto na janelinha pessoal, o cartão. Então, bora fazer uma entrada aqui. Então, a gente vai pegar ele lá do outro lado, em direção de Indios Verdes. E já falando sobre a parte de segurança, infelizmente em nenhum lugar do mundo a gente está 100% livre das coisas da humanidade. O ser humano é o ser humano em qualquer lugar. Então, aqui na Cidade do México, os primeiros carros do metrô, são só para mulheres e crianças menores de 12 anos. Então, tem essa divisão, justamente para respeitar esse espaço de carros, só de mulheres. Chegou o metrô. Tem uma caixa rápida a porta. Tem que fazer uma baldeação agora. E aí, com passos acelerados aqui. Eita, o que está rolando aqui? Fazia muito tempo que eu não passava por aqui. E a gente tem que entender por que está esse bloqueio. Porque ali no Sócalo tem um monte de coisa colocada. Olha o tamanho da bandeira do México que tem ali. E a gente já dá de cara aqui para os palácios do governo. Tem um monte de palácios do outro lado. Só que essa barreira aqui está sendo meio blockers. Mas olha que coisa bela. Catedral da Cidade do México. Um monte de lojinha ali. Os turistas aqui já concentrados. Bastante polícia. Então, como a gente já está aqui no pé da catedral. Esse é um dos principais pontos para você conhecer quando está na Cidade do México. São duas igrejas. Uma do lado da outra. Essa aqui é a menor. E a catedral principal. E espero que esteja aberta. Vamos descobrir aqui. Essa é a igrejinha lateral. Eu vou sair pela lateral dela ali. Porque a gente pode dar uma volta por trás. Essa aqui é a menor. Agora a catedral mesmo é muito doida. Aproveitar que a gente saiu pela lateral. Até se vocês cavarem aí no canal. Um dos primeiros vídeos que tem é justamente nesse lugar aqui. Quando a gente fez uma gravação de uma viagem. Eu e o Luquinhas, vulgo editor, produtor e sócio do canal. A gente estava por ali. Então, obviamente mais jovens e tudo mais. E aqui essa praça fica... Rola algumas cerimônias. Tem artesanato. Cerimônias no estilo coisas mais indígenas e tudo mais. Que eles podem fazer uma limpeza em você. Desse tipo. E aqui a gente tem as ruínas aqui do centro. Está com essa faixa. Eu não sei se pode passar. Pode. Vamos passar pelas ruínas. E tem uma parte aqui embaixo também. Que eu acho que é pra olhar por lá. Vamos dar um visual. Olha os caras que fazem, imitando o som de animais. Então, pra quem curte ruínas, basicamente o que tem aqui no centro foi construído em cima de uma civilização já. Então, os espanhóis eles taparam uma coisa que já havia. E uma coisa que é engraçada de ver é que os prédios aqui eles vão ficando tortos. Então, se você vê a igreja, ela tá pendendo um pouquinho pra cá. Se der tudo certo a gente vai entrar na catedral, o piso da catedral dá pra você ver que ele tá torto. Porque aqui as coisas estão afundando aos poucos, conforme os anos vão passando, as coisas estão indo pra um buraco. Como se fosse uma areia movedice. Então, aproveitem enquanto ainda existe tudo isso, porque algum dia isso aqui vai tudo pro saco. Não sei quanto tempo vai demorar, né? Mas uma hora vai. E olha que legal as ruínas. Não é, assim, a melhor visita de ruínas, mas pra quem não quer ir até um sítio arqueológico, longe da cidade, e quer ver um pouquinho, né? É um jeito de aproveitar. Já tá passando no centro da cidade do México, já vê umas ruínasinhas. Então, recomendo passar aqui. Conhece um pouco da história, mas também não é um sítio arqueológico super envolvente. E aqui tem justamente uma reconstituição, reconstrução e re-tudo do que seria, né? De como seria a cidade e aqui de como seria a plaza maior, né? As praças principais do reinado que havia aqui antes. Imagina, que louco. Essas escadas mó inclinadonas, ó. Panturrilha da galera devia ser... Né? E aqui é legal porque essa região em volta da catedral é cheia de restaurante e rooftops. Porque você consegue ter uma visão de cima. Todos os arredores da praça eles têm esses restaurantes e rooftops que vão desde caros até baratos. Mas só procurar por aqui que acha tranquilo. E olha os tours rolando. Vocês estão conseguindo ver os prédios meio tortos? Espero que dê. É que a GoPro também dá uma distorcida nos cantos da imagem. Mas acreditem em mim. Os prédios ficam tortos. Então a parede às vezes vai um pouco pra frente, vai de lado. É tipo você ir lá ver os prédios de Santos. E aí você olha um do lado do outro e tá tudo... Tá tudo se apoiando. Um rooftop muito legal que eu já vim... Fica dentro desse prédio aqui. Onde tá esse hostel Mundo Joven. Mundo Joven. Tem lá em cima um... Um rooftop que ele é relacionado com o hostel. E é bem bonito ali. Bem maneiro. E aqui a gente já tá do lado... Do outro lado da praça. E eu tô achando estranho porque eu não tô vendo a galera transitando pelas saídas da igreja. Tô com medo que não dê pra... Pra entrar. E aqui nos entornos da praça você já vê os ônibus de tour. Aqui você chega. Tem um monte de tour vendendo. Então caso você queira comprar algum tour. Tem pra... Pra todos os lugares aqui. Então... Dentro da cidade do México. Cidades fora da cidade do México. Passeio de balão. Ônibus hop on hop off. Que vai parando nos lugares da cidade. Você vai dando um rolê. Eu nunca fiz nenhuma experiência dessas. De... De tour assim. Desses aí. Mas parece interessante. E agora me deu medo, hein. Porque tá saindo uma galera super produção de dentro da igreja. Então capaz que a igreja esteja bloqueada. Pra visitar. Porque pode estar tendo alguma coisa. Aí sabe que eu gosto muito dessa catedral. Agora um display mais frontal pra vocês. Bom... Vamos torcer pra dar certo. Eu não tô vendo muita gente entrar. Então por isso que eu tô achando estranho. Mas vamos tentar. Vai que? Ó. Tem um senhorzinho agora que tá entrando. Agora tá meio ruim. Porque não pode gravar pra lá. Porque tá tendo missa. Então é bom pra quem quiser vir ver a missa. Mas pra quem quiser tirar foto e gravar esse horário é muito ruim. Eu vim. Eu cheguei... É a missa das nove e meia que tá rolando. Em outros horários dá pra entrar nessa parte aqui também. Não sei. É. Tipo onde fica o órgão e tal. Uma escadeira e tudo mais. Não deu pra gravar tudo ali dentro e até o fundo da igreja por causa da missa. Então umas partes ficam bloqueadas. E aí eles ficam falando pra... Ah, não tirar foto e tal. Tudo bem que assim. Eu tava focando em tirar foto de onde não estava a missa, né? Mas mesmo assim eles ficam mais chatinhos. Agora quando você vê e não tá rolando missa. Aí é tranquilo. Então eu recomendo muito que vocês venham. Acho que pelos vídeos deu pra ter uma noção da magnitude da catedral. Talvez com a GoPro não deu pra ver tanto a parte do desnível. De um canto é assim, outro canto é assim no fundo. Mas é parada obrigatória pra quem vem pra cidade no México. Gosta de história, cultura. Então recomendo demais. Agora vamos tentar passar ali na praça. Pra ver se a gente consegue ver. Porque eu não sei se tá bloqueada inteira ou se é só essa parte. Porque essa praça é gigantesca. Eles sempre fazem algumas ações nela. É bem bonito. Só essa parte mesmo tá bloqueada então por alguma obra. Alguma coisa que eles estão fazendo lá. Mas aqui já tá abertão. E aqui durante todo o ano acontece um monte de coisa. E agora eles botaram essas, sei lá, tenda, não sei. Parece aqueles rolês que eu vejo a galera no meu Instagram. Aqueles rolês meio eletrônico, rave psicodélico que a galera vai. Tem uns negócios meio coloridos assim, não sei não. Mas aqui obviamente o caso é diferente, né. Não que não seria legal um festival, um rolê por aqui. Mas não é o caso de agora especificamente. Acho que agora na verdade a galera colocou isso pra o pessoal poder sentar. Ficar por aqui, relaxar tranquilo. E ó. Display zaço. Com a catedral. Essa bandeira é muito bonita quando tá chacoalhando. Só que tem que tá forte o vento. Porque pensa o peso disso aí. Tamanho de lapas, de bandeira. Então é um ambiente extremamente agradável. Pode, o pessoal vem andar de bike, vem dar rolê, vem tirar foto. Vem caçar assunto. Que é o que eu tô fazendo no caso, né. E aqui é o centro, centro, centro da cidade do México. Então daqui você pode ir pra áreas comerciais, áreas históricas, museus. Então aqui é um dos principais pontos pra chegar quando você vem pra cidade do México. Um restaurante que a gente já foi. Mas normalmente precisa de reserva, é meio chique. E pra vir de noite também é bem bonito. É esse aqui. Tem um hotel ali dentro que ele parece o Titanic. Por, né, o estilo assim, da época. Mas a comida era bem cara, pelo que eu lembro. Eram umas empanadas assim que, sei lá, quanto custava. E é bem bonito. Eu acho muito legal se perder um pouco pelo centro da cidade do México. Infelizmente. No Brasil a gente acaba tendo mais receio. Então não é que aqui não tem que ficar esperto. Mas no Brasil hoje eu não tenho a tranquilidade de andar pelo centro de São Paulo. Meio, né, se preocupar um pouco. Depois dá uma olhada e tal. É o tempo inteiro muito pilhado. E aqui você ainda consegue caminhar tranquilo. Eu tenho policiamento. Então, isso é uma coisa que eu queria que mudasse um pouco, né. Que a gente conseguisse todo mundo curtir o centro de São Paulo. Porque isso aí conseguiria trazer mais renda, mais turismo. Então, vamos esperar que um dia isso volte a acontecer. E aí, como eu falei, o hotel é esse aqui, ó. Grand Hotel Ciudad de México. E ó como ele tem um estilo mais antigo e tal. Retrosão. É bem chique. Então, caso vocês queiram vir aqui no hotel ou subir ao restaurante. Que é esse aqui, ó. Terraça Grand Hotel. Eu recomendo, caso vocês queiram, uma coisa mais chiquezinha. E aqui, quando eu falo que tem bastante coisa diferente, é bastante coisa mesmo. Então, todos os públicos aqui vão achar alguma coisa interessante. Inclusive, se liga o prédio dessa outlet da Nike. Ó que louco. Ela fica num prédio histórico. Então, é bem da hora, bem bonito. Então, obviamente, segue aquela coisa. Não pode mexer na estrutura fora, porque é tombado. Mas, dentro aí, você já tem um pouco mais de liberdade, né. Pra ver. Vou dar uma voltinha aqui. Ó, a Taf, que é uma loja de tênis também. Pelo que parece que tá abrindo agora. Mas, muito bom se perder pelas ruas aqui do centro da cidade do México. Ainda não comi. Então, eu tenho que buscar alguma coisa pra comer. Só dei uma paradinha no 7-Eleven pra comprar um. Um negocinho desse aqui. Smooth soup, meio batido. Não tá dos mais baratos, 52 pesos. Isso daqui já tem uns 13 reais. Por aí. Por mais que não é uma coisa tão típica, né. Pelo menos tá bem gostoso esse smoothie. E ó, como eu falei pra vocês. A galera de manhã chega no taco diretamente. Sem dó. Nem piedade. Vamos atravessar aqui por essa rua. E a galera mandando aqui, ó. Vê, no taco já. Mandando uma Coca-Cola logo cedo. O México é o país que mais consome Coca-Cola per pessoa. Então, não necessariamente em volume total, mas por cabeça, o México tem uma região lá que a galera simplesmente viciada. Tipo, é um problema de saúde pública. Então, a galera de manhã já tá mandando aquela Coca-zona pra dentro. E ó, aqui tinha um smoothie também natural. E eu tomando esse smoothie do 7-Eleve. Mas tudo bem. Sem pressa. A gente tem o dia pra curtir na cidade. Eu gosto de ir pegando pouco a pouco as coisas. Porque aí dá chance de você experimentar mais coisas diferentes. Você não fica muito cheio. E agrega, né? Porque se você para de uma vez e come um negócio muito lotado assim, você fica pesado. E já não come mais nada. E já atrapalha o rolê. E aí, aqui no meio, usam um McDonald's. Mas o principal é a galera mandando ver aqui, ó. Na comida local. E essa aqui já é rua só de pedestre. Cheirão de várias coisas misturadas ao mesmo tempo. Uma experiência rica. A gente tá quase chegando já no Palácio de Bellas Artes. E aí, aqui tem mais uma igrejinha. Vamos passar só pra ver. Essa aqui parece que tá sem missa. E é bem bonito. E eu acho que tem uma ali atrás também que eu já tinha vindo antes. Eu vou dar a volta pra ver o que que tem por ali. Tem a outra igreja. A gente passou nessa agora. Tem essa aqui embaixo. E tá tendo uma exposição do Leonardo da Vinci. Exposição temporária. Vamos ver só os nomes aqui pra caso vocês queiram vir pra essa região. Então, nos encontramos agora. Vamos lá, produção. Esse templo de San Francisco. Vamos ver, carrega. Isso mesmo. Templo de San Francisco. Se vocês quiserem passar nessa parte aqui. O senhor fazendo um somzinho. E aí, outra pessoa também. Tô fazendo uma gaita na frente da igreja. Essa aqui você entra e vai mais lá pro fundo. Olha, um altarzão dourado. E aí, ele leva pra um outro salão aqui. Olha que bonitas as pinturas. Estão limpando ali a igreja agora. Mas ali dá pra ver o quão torto tá. Tá muito torto esse chão. Tipo, os bancos, eles estão meio na diagonal pra cá. Eu acho que minha imagem tá dando pra ver. Se vocês precisarem bem, atenção. Ó, eu vou ficar bem no ponto central. Pra dar pra enxergar. Os bancos, eles estão caindo um pouco pra cá. E o arco, ele já tá pendendo pra esse lado. Então, se você for ver ali, ó. Ele já tá na diagonalzinha. Então, realmente, tudo aqui na cidade do México, aos poucos, vai se distorcendo. Aos poucos, né. Porque isso aqui, sei lá quantos anos já tá por aqui. E logo do lado de onde a gente saiu, da igreja. Tem essa rua aqui, Caer de Condesa, que tem esses azulejos bem, bem bonitos, bem característicos. E vale a pena dar uma passadinha por aqui. Já estamos quase saindo do que seria o centro ali, chegando em Beia Sartes. É bem legal. Aqui tem até um café ali, ó, se você quiser comer. É um Sunborns, né. Na verdade, tem aqui. Porque ele é uma mistura de uma loja de departamento com café, comida. E tudo. É literalmente tudo. Lembrando que essa é uma passagem express, assim. É um dia relaxado. Porque aqui tem muita coisa pra você ver. Tem a antiga central dos Correios, o Museu do Banco do México, o Museu da História Espanhola aqui no México. Tem um monte de museu, tem muita coisa legal. E a gente já desemboca logo aqui no Palácio de Beia Sartes. Que é um dos principais pontos também, uma das principais referências aqui da Cidade do México. É realmente um maca muito bonito, muito bonito. Esse topo dele colorido. A praça que tem logo do lado, uma praça gigante, gigante, bem arborizado. Então, vale demais a pena. Ponto obrigatório também pra passar quando estiver aqui pela Cidade do México. Agora, uma coisa que é difícil aqui e é bom vocês terem em mente. É lixo. Onde jogar o lixo? Eu sempre esqueço isso. E aí, quando eu venho pra Cidade do México, depois de horas e horas andando com algum lixo na mão, aí eu me toco que realmente aqui não tem muito cesto de lixo. E aí, né, fica rodando aqui com as coisas. Mas ó que, ó que beleza. Realmente é um lugar bonitaço, bonitaço. Rapês entrando pela primeira vez no Palácio de Beia Sartes, eu nunca tinha entrado, nem sabia, né, como que era a questão de exposição e tal. Aí eu conversei com um rapaz ali na frente, perguntei o que tinha, ele falou que tem alguns murais, algumas coisas bem bonitas. E como é um lugar histórico, eu falei, ah, vou entrar, né. Então a entrada é 85 pesos pra adultos normais, estudante não paga e não pode gravar, nem tirar foto com câmeras, só com celular. Mas eles dão um passe, que aí você paga 30 pesos e aí você pode fazer. Então ó, fazendo bonitinho aqui pelo canal, comprei o passe e a entrada e aqui ó, fotografia. Então beleza, liberado, confirmaram que pode gravar mesmo. Então, tamo pronto rapaze. Tirar umas fotos aqui, né. Mandar pra minha mãe, pra depois contar a história. Vamos tentar fazer rápido. Ele falou que é um passeio que dura por volta de 45 minutos. No meu ritmo, gravando, eu acho que vai ser rapidinho. Mas que com certeza, só de entrar aqui, vale a pena, né. Então esses são os murais. Tá um pouco confuso o passeio. De a ordem e tal, se tem que entrar em alguma sala ou não. Mas, vamos passando. A galera aqui pegou o elevador. Ui, esses aqui são... São mais loucos, hein. Olha que louco. E aí pra você captar todos os elementos, exige uma análise. Bom, dá pra ver que tem Stalin ali. Ali parece ser o Darwin. Tem uns animais no canto. Ali tem uma representação que eu não sei se pode ser algo com teor muito provavelmente mais religioso. Ali, a polícia, né, controlando alguma coisa de população, né, um protesto, alguma coisa assim. Ali em cima uma representação mais de guerra. Vamos ver o que mais. Muita coisa. Muita informação. A galera viu o gravando, aí perguntou, falou, você é youtuber? Ah, eu falei, sou. Aí uns caras pararam pra tirar foto comigo. Você vê? Outro patamar chegando o canal. Esse aqui, acho que é o que eu mais gostei. Porque ele remete muito à colonização espanhola, né, aqui no México. Então você vê o semblante, né, dos nativos aqui já tristes, né, sendo queimados, inclusive. E aí todos os soldados, né, espanhóis com a sua cavalaria, os cachorros e tudo mais. Enfim, fica a reflexão, né, como a gente não esteve aqui durante esse tempo pra saber o que rolou. Mas pelo menos a história sempre passando pra frente. Saímos, como eu falei, um tour rapidinho, sem gastar tanto tempo pra gente seguir. E aqui, pra quem gosta de tirar foto, acho que o melhor lugar é pegar justamente onde a galera tá ali. Porque os arbustos eles vão acabar cobrindo, porque tem bastante gente que tem ali, então você fica com uma foto bem bonita do palácio. Aqui a galera de Formandos, né, tirando as fotinhos. Então é uma dica aí pra quem quer umas fotinhos bonitas. E logo aqui do lado da praça que eu falei tá rolando um bazarzão. Então, bastante livros. Tem uns funkos pops ali até. Olha que legal. As coisinhas de anime, as coisinhas mais comunistas. Um de tudo. Vou dar um giro por aqui. Tchau. 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 Tchau.